Eu Sonhei Eu fiquei sonhando com o amor De alguém que disse apaixonou E eu também sonhei com aquele alguém Bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero O segundo capítulo que você prometeu Espero até agora, mas não aconteceu Espero que um dia me ame como eu Que vem ficar comigo Porque até hoje eu só ouvi promessas Toca o telefone que ouço essas conversas Que morre de saudade Que sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E o meu coração levou a sério E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério E o meu coração levou a sério E isso no amor não faz sentido E o meu coração levou a sério Não pensei que fosse lero, lero Solero, 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 lero Amém.